Já vim do sub-17, quem estava comigo no sub-17 sabe que eu fico chateado do seu perco. A gente sabe que perder é normal, é do jogo, a gente trabalha com o futsal, sabe que é normal, mas eu fico chateado e eu vou fazer o máximo para que isso não aconteça. Sei como eu fico chateado, a torcida fica chateada, minha família fica chateada e eu não quero ver ninguém chateado aqui na cidade de Toledo. É, você que trabalhou na Bronze, Prato, treinador de beleza da Associação Futsal, e trabalhou com vários desses meninos que hoje fazem parte da equipe do Toledo Futsal. Partindo por esse princípio, ele realmente vai facilitar o seu trabalho nesse início? É, com certeza. Já trabalhei com o Luan, o Douglas, o Céu Azul, o Zócal, o São Pedro, o Sandrinho, né? Então é boa parte desses atletas que eu trabalhei durante dois anos. Conheço esse pessoal, conheço o Titão, o James também. Então, tem dois atletas que estavam no Sub-17 comigo, que é o Pedro e o Bruninho. Então, é claro que isso facilita bastante. Aos poucos vou conhecendo, como eu falei anteriormente, eu já assisti os jogos do Toledo. Sei já mais ou menos como é que joga um ou outro. E isso aí vem com o tempo, né? Com o tempo eu vou pegando, o pessoal de fora, o pessoal que eu não conheço muito bem. E isso aí é com o treinamento. Com o treinamento a gente vai tentar aperfeiçoar, achar a equipe ideal para conseguir já nesses primeiros jogos conseguir a vitória. Professor, o que que fica de lição dessa diretoria antiga para essa nova diretoria? É, de lição, assim, fica uma coisa meio estranha, porque, para falar a verdade, eu não participava muito, sabe, muito anteriormente, assim. Mas, como eu falei, pelo que eu sei, meio por cima, como eu participava, eu vou tentar não transmitir isso para dentro do quadro. Vou tentar ter um início novo, vou conversar agora com o pessoal dentro do vestiário, uma conversa olho no olho. Tentar ser o mais aberto, o mais claramente possível, para que não ocorra uma conversinha ou outra. Quero um trabalho honesto, quero um trabalho digno, quero um trabalho olho no olho. E, assim como eu falei, jogadores, imprensa, tem que ser transparente.